Eu sou o pão do amor vivo Que desceu do céu Não morrerá jamais Quem dele comer Pois terá vida eterna Presença real Não é mais pão É o corpo de Jesus Que se entregou por nós na cruz É presença real Presença real Não é mais mim Não é mais mim É o sangue do Senhor É o mandamento do amor É presença real Meu corpo e também Meu sangue É isto Que é dado por vós E será perdão Para todo o pecado Eis a nova aliança É presença real Não é mais vinho É o sangue do Senhor É o mandamento do amor É presença real É aquele que vem A mim Livre Também vai ao par E viverá E viverá Feliz No Espírito Santo No projeto de Deus Presença real Presença real Presença real Não é mais pão Não é mais pão É o corpo de Jesus Que se entregou por nós na cruz É presença real É presença real Presença real Presença real Não é mais vinho Não é mais vinho É o sangue do Senhor É o mandamento do amor É presença real Viver no amor E na paz De Cristo É a nossa missão Não temerá Jamais Quem a vida É a doar Em favor Dos irmãos Presença real Presença real Não é mais pão É o corpo de Jesus Que se entregou por nós na cruz É presença real É presença real Presença real Presença real Não é mais vinho Não é mais vinho É o sangue do Senhor É o mandamento do amor É presença real É presença real É presença real É presença real